E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar o melhor antivírus do celular. E pra isso vamos testar aqui no vírus total. Lembrando que o vírus total ele não dá uma visão assim 100% total assim do antivírus. Talvez tenha fãs positivas e tal, mas enfim. A questão aqui é quem vai testar no vírus total, que é um site do Google que tem vários antivírus nele né, que vai testar pra ver qual que acha o vírus no caso. Eu vim aqui no GitHub e achei aqui uma página com vários malware de celular, então vários vírus que são de celular conhecidos. Então eu baixei, descompactei, que nem eu falei no último vídeo. Então tá aqui né, Android Mower Master. Aqui tem vários tipos de vírus né, vamos ver aqui, primeiro Dendroid. Então eu só vou vir aqui e vou abrir pra ver se tem algum tipo de vírus. Então dá pra ver aqui, já é um vírus mais conhecido, 29 antivírus detectaram né. Entre eles Avast, Alibaba, Fortinet, Sophos, FCQ, que provavelmente tem a ver um teste também. Eu recomendo o asset no último vídeo né, mas enfim. Dá pra ver que vários detectaram. Então um dos que você pode baixar aqui, os que detectaram foi o AVG, o Avast, Alibaba e Avira, enfim. Dá pra ver aí na tela. A questão aqui, é que a gente tem que fazer depois um teste prático. Então eu vou fazer um vídeo no futuro, fazer um teste prático desses vírus num celular velho né, pra ver qual que é antivírus que realmente detecta na prática né. Então essa aula não vai terminar hoje ainda. Então vamos testar outro. Então eu vou sair daqui. Vamos ver um Brazilian Android hatch. Então dá pra ver aí né. Alguns, menos do que aquele. Outro foi 29. Dá pra ver que o da Fortinet, McPhys, Mantech, F-Secure, Kaspersky, Sophos, enfim, vários aqui detectaram que esse daqui que é o Android hatch, que provavelmente dá um controle total aí do celular no remoto né. O do E7 que eu recomendei também achou. Enfim, testar outro aqui, testar vários aqui, vamos ver um legal aqui, deixa eu ver um legal, ó um malware de banco, vamos ver. Vai fazer um vídeo depois fazendo engenharia reversa desses malware né. Esse aqui foi 28 que detectou, então, é, lembrando que tudo aqui é vírus né, de celular só. Então, os que vão detectar provavelmente são antivírus relacionados no celular. Então da Cymantech, Avira, E7 de novo, Avast, F-Secure, Kaspersky e McPhee detectaram, que era vírus no caso. Então, o A7 aparecendo sempre aí. Vamos ver de novo. Esse Exodus, eu não conheço esse malware. Tem três ali, por quê? Deve ser três ali antes. Enfim, dá pra ver aí os que, a da Trend Micro, que é uma empresa importante, da segunda transformação, achou. É, F-Secure, Avast, Avira, Alibaba, enfim, bastante. O Avast não, a Baidu não, Bitdefender não, enfim. O AVG também não. Opa. Ai, meu mouse é horrível. Vamos ver mais um aqui. É, Frauding Financial Apps. Então, negócio também relacionado à financeira, né. A um vírus relacionado à parte financeira. A7 detectou, McPhee, Sofus, Cymantech, Kaspersky, enfim. Esse é o objetivo aqui, gente. Enquanto a gente não vai fazer a parte prática, porque eu não tenho como gravar o celular num momento. É, eu também vou ter que pegar um celular mais antigo pra eu baixar esses vírus aí, intencionalmente. Que eu baixar intencionalmente, executar eles intencionalmente, né. O que vai ferrar o celular. Então, tem que pegar um celular que não é, não posso mais usar. Enfim, é, dá pra ver aí que... Essa é uma forma, assim, prática de você testar, assim, qual antivírus é melhor. Embora a gente vai fazer a parte prática em outro vídeo. Mas, eu tenho visto o E7, o F-Secure e... Qual mais aqui? Eu acho que esses dois, o Avast também, eles têm sido muito bons, assim, em detectar esses tipos de vírus aqui de celular. Eu não tô falando que... O E7 sim, mas eu não tô falando que, sei lá, o Avira é pior do que o Trend Micro, não tô falando isso. Tô mostrando algo que a gente pode medir na prática. Depois a gente vai medir na prática, usando um celular de verdade, né, no caso. Mas, enfim. Vamos por último, já esse daqui, que é um cavalo de Troia, de celular. Então, de novo, F-Secure, Avast, E7. Então, a gente tá tentando pegar um padrão aqui que esses antivírus sempre vão achar. Então, é... Algumas pessoas podem dizer, ah, não, mas... É, o vírus total não funciona da melhor forma. É a melhor forma da gente testar, né. Essa é a questão. E se não funcionasse, esse site não existiria, né. É ou não é? Então, aqui tá falando algumas relações do antivírus, as conexões que eles se conectam, enfim. Só pra mostrar aqui que o vírus total tem outras coisas pra mostrar, né. Mas, enfim, gente, eu acho que... Nesse vídeo é isso. Espero que vocês possam ter gostado. E acho que o objetivo aqui é falar que o E7 é o melhor antivírus, mas tem outros também que podem identificar vários tipos de malware. Esses malware talvez sejam um pouquinho mais antigos. Então, tem que ver também, testar ele com outras malwares novas. Isso a gente vai fazer em outro vídeo. Então, até mais, gente.